Mudamos aqui de câmera porque a GoPro descarregou e no momento não tem como eu colocar bateria e outra bateria. O carregador deixei no carro lá no porto do careiro, mas é isso, vamos lá. Mas eu estou aprendendo até, sangue, mas eu caio, a canula, olha o cara, tem até moto aqui, muito boa, olha, olha. Bom, chegamos aqui na comunidade. Nós vamos andar um quilômetro e meio para chegar no nosso último ponto. Claro, passei um protetor solar aqui para, né, necessário. Agora, gente, olha essa imagem aqui. Ela surgiu do nada e atrapalhou a vida dos ribeirinhos porque eles não conseguem entrar dentro da vila devido a essa ilha. O pastor disse que a gente tem que deixar o barco ali, correndo o risco de dar um tempo para levar o barco dele. Olha só, está vendo essa área preta aqui? Tudo é areia. Então isso aqui tudo era rio, tudo era rio, gente. Parece água, mas não é. Meu Deus. E aí 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 Olha, gente Olha, gente. Hoje tem essas poças pequenas aqui. Segundo os moradores moram arraias. Então é muito perigoso. Geralmente eles evitam andar por aí tomar banho e tudo mais. Andando por aqui tem que ter, tem que ficar de olho nas vacas ou nos touros também. Nós estamos andando em fazendas. Então é necessário ter essa cautela. Eles podem atacar você se você for um estranho. Se você for um marciano. Ou se você for um E.T. também. Só eu e Deus. Na caminhada de Santiago. Olha aí, ó. Está lá no fundo aqui, ó. Olha aí, ó. Tá vendo? Gente, confesso que estou cansado já. Saí ontem. Ontem de casa uma e meia. Só que nós pegamos, saímos duas horas da casa do pastor. E chegamos no porto de Serrasa às três e meia por aí, aproximadamente. Só que só conseguimos pegar a balsa às 19 horas. É, às 19 horas. Ah, e fomos para dois pontos ainda. Tínhamos duas paradas. A última parada foi às duas da manhã. E acordamos e viemos para cá. Todo esse processo. Bom gente, depois de mais ou menos uma hora de novo, chegamos aqui onde nós estamos sendo recebidos. Essa casa está tendo uma escola aqui. Uma escolinha. Vamos lá. E na frente do rio, o rio secou. E aí? Pronto. É, é. É vermelho. É, é, é. É vermelho. Eu achei que era mais longe, Japa. Oxa vida. Oitado minha. É. É. É vermelho. É vermelho. Até sabe que corte. Pô, pode ser o meu irmão Cadê o botão? Passa aqui Calma aí, Ricardo, passa aqui Já desliguei já, tá bom Olha, irmão, brilho aí, ó Tá aqui o nosso peixe, hein Nós já chegamos e A benção aí, ó De novo, ela tá morta, irmão Oxe, pare de plantar já, irmão Olha, gente, olha aqui, pare de plantar já, irmão Olha, gente, olha aqui, pare de plantar já, irmão Olha aí, galera, brodó tatrado Você não lava porque tira o lodo Se tira o lodo fica ruim, agora vamos pra praça Eita, glória Vou botar pra cabelo Vou botar o brodó tatrado aí É isso aí, meu povo Estamos deixando o local aqui A última parada Agora voltando pra casa E é isso Não vou filmar a volta Porque a volta foi igual a vinda, né Então É, só você colocar a mão atrás O pai Ricardo ficou, olha Isso aí Opa Eita, mano Ele apressou o passo quando vê a gente Eu vou botar o carro aqui Eu não tô no lugar da pista Eu tô aqui Sabe como vai sofrer as consequências aí Eu vou botar o carro aí de lá, mano Porque tem que ter que ir, não Tá ali, é o parque lá Que mal, né? Tá ali, ele foi mal, né? Eu tô com o carro Não, tá bom Olha Ele não vai assim Tem quatro anos Tem que ir, não 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 Uau, Uau, uau! Para de filmar aí que eu vou cair. Oxe, cai não. Vou. Vai na frente que é para não filmar eu caindo. Para não ir para o YouTube. Para o YouTube. Para aqueles rios do Instagram. Eu não me conheço. Olha ela lá, né? É. Vou empurrar aqui. Já vamos? Peraí o peixe do homem. A visita é rápida. Vai lá irmão para fora. Deixa que ele empurra lá. Aí o David sai. Bruno para cá para frente, Bruno. Vai mais um lá. Vamos lá, viu? Vai mais um lá. Passa lá irmão. Vai lá. Bruno. Ricardo vai dirigindo agora, Ricardo. Eu não sei não. Eu vou de rabelo para o senhor. Mostra aí. Vamos lá. Oi, meu irmão. Oi, meu irmão. Peraí que a gente tem moro lá na vila. Vamos lá. Vamos lá. Bora, Bil. É, azul. Vai para lá, Passa lá. Bora que a gente tem que pegar lá. Nós temos quatro, irmão. As quatro? Tem que construir. É um galo, né? Vamos lá. O que a gente está perguntando lá? Não, não. Vai dar a estrada aqui na lá. É para lá que tem na vila. É o Val. É o Val. Vai. Entra aí, professor. É nós, Passa lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai pegar logo o motor aí, cara. Não, deixa eu pegar logo o motor. Soquei, soquei. Vai afogar. Vai afogar. Espera aí, deixa a gente sair dali. Deixa a gente sair dali. É. Não, mas é ali. Coarim? Vou botar afogador para cá, para ali. Arco de coarim, ó. Aí, Marcos. Eu roda aqui, olha. Aí. Espera aí, espera aí. Deixa eu rodar a canoa. Roda em terra, hein? Espera aí, espera aí. Calma, ele passou que quer rodar a canoa. Roda a canoa. Tem um carro bem lá, mas tem um carro. Pois é, ali. Não, vai ligar lá fora que a gente liga aí. É, vai ligar lá fora. Porque eu estava ensinando ele ligar aqui. É, Amadinho, filma aqui o nosso amado irmão fotógrafo dirigindo o nosso motor. Parada comigo agora. Não, ainda não. Deixa eu passar o carro. Não, ei, você está muito estressado. Não é que morra, não é que morra. Não é que morra, meu amigo. Estou com medo de morrer, Ricardo. O senhor está aqui. Porque a Viviane só tem você. É. Porque aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa, ela vai ter que casar de novo. É. Tem nada aí mesmo. Ela já disse que não quer de novo. Não quer não. Não. Ela já se arrependeu do primeiro. Volta de novo, velho. O focador, né? Não. Deixa eu ver que estava. Pera aí, tem um carro aí. Não tem um carro de novo. O focador não tem aí não, amigo. Não, eu estou direitinho aqui. Foi isso aí que eu estou tirado. Eu estava com a droga. Está aí mesmo. Lá mesmo que estava. Ele foi fechado. Eu fechei porque eu fui deixando. Deixa só os dois aí, mano. Deixa para essa aí. Vai. Vai para frente. Vai para frente. Vai para frente. Olha aí, avalhinho. Nosso fotógrafo. Nosso piloto. Beleza? Especialmente para dirigir para nós aqui. Aventura. Isso tudo é para não puxar o primeiro, né? Não. Ih. Não sabe que tudo é de porra, velho. Tem que pensar o cara da Viviane. Tem que pensar o cara da Viviane. Vai ter que ir lá, hein? Olha aí, olha. O bodeiro aí, o bodeiro. Ei, tem que saber pegar onda, hein? O bodeiro aí, o bodeiro. O bodeiro aí, o bodeiro. Vai soltar aí a canoa. Solta a canoa dele. Solta aí, solta aí, velho. Olha aí, costela. Poxa, é assim, ó. Cadê? Tem que ir lá? Não, não. Fiz assim, hein? Dê-mei, tá assim, ó. Não, solta aí. Não deram a canoa. Não deram a canoa, hein? É, não, Tom. Quem? Dá o rabeto. Rabeto, dá, gente. Aí. Não é assim, Ricardo. Quando tu vem assim, pode me chutar. Se tu torrar, a canoa para. Vem aqui, ela... Vem aqui, ela... Vem aqui, ela freia, né? Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, Bruno. Vem aqui, Bruno. Você gosta de ser pastor mesmo, né? Tá mal tratando de ser pastor, né? É assim, ó. Faz, ó. Sai assim, já segura aqui, ó. Vem aqui, ó. Vai poder, meu. Vem aqui. Queridos, então é isso. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Olha só, aí tá tendo uma briga de cachorro ali. Lá naquele flutuante. É briga de cachorro. Valeu! Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.